Identificar as chamadas fake news sobre a tragédia em Brumadinho tem sido tarefa desta agência de jornalismo especializada em checagem de fatos. Alguns vídeos e fotos já foram apurados e destacados como notícias falsas. A primeira situação da lama, que é um vídeo que é muito chocante, né? Você vê uma tempestade de lama e uma pessoa saindo dentro da lama ali no meio dos escombros. É um troço bem, assim, impactante. A gente foi verificar se esse vídeo realmente tinha acontecido em Brumadinho, porque o vídeo em si não aparentava, poderia muito bem ser em Brumadinho. Só que quando a gente foi verificar, né, usando nossas técnicas e tal, a gente chegou a essa conclusão de que o vídeo na verdade foi no Peru. Esse vídeo tinha sido filmado no Peru em 2017. Outro caso também foi um vídeo que começou a circular agora, na quarta-feira, que era um soldado israelense que tinha resgatado um bebê, né? E era um vídeo muito emocionante, porque o soldado começa a chorar. E é um troço meio desesperador também, que o bebê está chorando também. Só que a gente foi verificar, né, assim, olhando um pouco mais atentamente para o vídeo, a gente verificou que o uniforme dele, na verdade, tinha um emblema da Síria, escrito em alfabeto árabe. Então, obviamente, o soldado não era israelense, como a gente verificou, mas não tinha nada a ver com o Brumadinho. O trabalho aqui desta agência é combater a divulgação de notícias falsas sobre o ocorrido em Minas Gerais. Por isso, é importante ter atenção e não compartilhar informações indevidas. Sempre que você recebeu um vídeo, uma foto, algum conteúdo que seja muito chamativo, tente sempre ver quem que postou esse conteúdo, qual que é a origem dele, porque muitas vezes conteúdos que não têm fontes fidedignas, que não são de canais muito confiáveis, geralmente tendem a ser falsos. Então, da dúvida, o melhor é não compartilhar. Este jornalista também destaca a importância de checar a veracidade da informação recebida. Nessa situação de Brumadinho, que é uma situação limite, desesperadora, as pessoas têm que pensar muito antes de fazer uma brincadeira, uma piadinha, ou jogar uma informação simplesmente porque ouviu falar. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.